Eco do amor, nos encontrando para uns momentos de diálogo, de vida e de reflexão. Há poucos dias tenho me deparado olhando para uma pedra. A pedra no nosso caminho ou uma pedra do caminho da vida? E dialogando com essa pedra, me veio à mente essa verdade. O insensato caminha e tropeça na pedra. Ou a pessoa sem bondade pode pegar a pedra para agredir. O cansado senta-se na pedra. Davi pegou da pedra para se defender e defender o ideal do seu povo. O escultor pega a pedra, o Michelangelo, para tirar dela a beleza incrível de uma escultura. Jesus colocou seus ombros, seus braços sob uma pedra na hora da agonia. Enfim, a pedra conversou comigo em várias direções. E eu busquei traduzir. Como eu poderia interpretar as pedras do meu caminho? As pedras que marcaram a minha existência? As pedras que me feriram na caminhada da existência, no afeto, nas relações humanas? As pedras que eu levo dos meus limites? A pedra é a mesma. A diferença é de aquele que se coloca diante das pedras. Drummond fez uma poesia belíssima. A pedra, no meio do caminho, é uma pedra. Na caminhada da nossa existência, encontramos os obstáculos. Fazem parte da vida. Tudo depende da maneira com que eu me coloco diante das dificuldades. E a pedra adquire um mundo de significados. É como que se as dificuldades de nossa existência, os obstáculos, as quedas, os atritos e os fracassos fossem só momentos que nos fizessem refletir sobre algo de muito maior. Que a vida tem que continuar. Que eu tenho que dar uma interpretação sobre as dificuldades da vida. Que eu não posso me derrotar. Que eu tenho que fazer delas. Das dificuldades. Um momento de azedume, se eu não as interpretar. Mas uma obra de arte da minha existência, se eu os iluminar com a força da vida. Cristo fez da própria cruz, da própria ingratidão, do desamor da humanidade, O mistério de nossa salvação, como é que eu e você iluminamos os obstáculos, as pedras que se colocam em nosso caminho. A água rodeia as pedras, as curvas e os montes para chegar ao mar. E eu, me aceito derrotado diante das pedras do caminho, ou eu as interpreto, as poetizo, as torno uma obra de arte diante do ideal da minha existência? Que Deus me dê a luz e a sabedoria, que também lhe ensine a fazer dos obstáculos, professores da existência, caminhos de vida, para que sua existência seja moldada através das pedras do caminho.